A TV Surdo e a Oneca assinaram um memorándum de entendimento que vai possibilitar que a TV Surdo aumente seus canais de divulgação de informação através de um aplicativo móvel a ser lançado em janeiro de 2017. Este vai facilitar que as pessoas recebam matérias produzidas pela TV Surdo onde quer que estejam, através de um telefone celular. Nós queremos promover a TV Surdo e divulgar a sua atividade. Não só. Queremos que a informação chegue a qualquer cidadão que use internet no seu celular, onde quer que esteja. Qualquer um pode baixar o aplicativo automático produzido pela Oneca e ver o que nós produzimos. A qualidade de produção de conteúdos da TV Surdo foi o que despertou o interesse da Oneca para um trabalho conjunto. Por isso, encoraja a TV Surdo a manter o nível. Como Oneca, o que nós queremos é que a TV Surdo continue a produzir conteúdos, porque eu já passei por vossas páginas todas e já vi o conteúdo que está lá. O que eu espero é que continuem a inovar, continuem a produzir conteúdos naquele nível de edição, de sonorização, tanto de focagem das imagens. O aplicativo móvel será lançado em janeiro de 2017 e estará disponível para telefones Android e iOS.